Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva, para uma jornada, né? Festival da boneca Waldorf, 30 anos, tem sido um processo, já vou contando, tem sido um processo intenso, sabe? Estou indo nas agendas antigas, estou indo nos guardados, é, digamos assim, um preparo para a minha aposentadoria, que agora eu cheguei à conclusão de que quero, sabe? Quero essa aposentadoria. Muito bem, então é isso, gente, vamos lá? Eu preparei um monte de coisa para esses sete dias. Eu queria mostrar, vou falar dessa bonequinha aqui, você acredita que eu tenho? Eu tenho ela ainda. Então, eu preparei um vídeo para trazer para vocês essa história, e quando voltar do vídeo, a gente comenta, eu vou mostrar outras coisas. Deixa eu ver se é aqui. Isso, vou mostrar, então, o vídeo, tá bem? Deixa eu... Ah, eu só coloquei umas cenas de armarinhos, assim, para não ficar chato. Eu era uma executiva da comunicação, havia trabalhado por muitos anos em emissoras de televisão, além de passagens por rádios, jornais e revistas. E naquela época, após o Plano Collor, estava trabalhando como consultora para grandes empresas do sul do país. Foi quando fui para um spa diferente. Sem saber o que era, hospedei-me em Nazaré, um centro de vivências que, longe de ser um spa, era considerado um centro de luz, aonde as pessoas iam para conectarem-se com sua própria alma. Saí de lá uma semana depois, completamente mexida, e a primeira coisa que senti foi uma coceira na mão. Tinha vontade de resgatar a pessoa que eu era antes de entrar no turbilhão da mídia. Uma moça que escrevia, fazia artes e atividades físicas. A coceira das mãos me levou até um armarinho e comprei tudo o que gostei, sem saber o que ia fazer. Cheguei em casa com as coisas e a minha irmã falou, Por que não faz fadas? Fadas? Perguntei. Sim, lá na livraria todos me oferecem bruxas, mas eu gostaria que tivéssemos fadas. Fadas? Respondeu minha irmã subindo as escadas em direção ao quarto. Ela trabalhava em uma livraria esotérica famosa à época, a Cairós, na Avenida Paulista. Foi então que, sentada no tapete, criei a número zero. Depois, minha irmã desceu as escadas, vinda do quarto, e olhou para a número zero e falou, Fadas tem de ter pernas longas. Então, coloquei mãos à obra e fiz a número um. Mas isso é assunto para o próximo encontro. Então, foi... Gente, é incrível essas coisas, né? Chama-se pentimentos. Coisas que você faz na vida e que você, quando faz, não tem ideia daquilo que vai... Como aquilo vai te afetar, né? Pentimentos. Qualquer hora eu falo disso aqui. Acho que até já falei. Acho que eu falei tanta coisa. Então, quero até dar uma voltinha. Deixa eu deixar a minha boneca aqui, ó. É a número zero. Ela tinha até, gente, um tule pink. Gente, deixa eu mostrar a feiura dela bastante. Acho que talvez na foto até dê para ver melhor. Quero mostrar a feiura dela. Por que eu quero mostrar essa feiura? Porque quando a gente começa alguma coisa, é assim. A gente não sabe. Não dá certo. A gente tem que refazer. É uma intuição. E que se a gente se agarra numa vontade de perfeição, logo de cara, né? Aí a gente acaba perdendo a chance de fazer dessa vida o mais potente dos afetos. Então, deixa eu contar para vocês um pouco. Eu trabalhava, né? Durante muito tempo trabalhei. Então, vou mudar essa fotinha aqui. Durante muito tempo trabalhei em emissoras de televisão, rádio, editora. Enfim, trabalhava, né? Mundo corporativo, muito. E aí, quando veio o Plano Collor, eu, como quase todo mundo, fali, né? Eles prenderam o nosso dinheiro todo. A minha empresa fazia... Olha só, eventos de ação e tal, nosso dinheiro ficou todo preso. E aí, eu dei uma pirada. E nessa pirada, quando voltou dessa pirada, eu não estava mais vinculada a nenhuma emissora. E aí, eu fui trabalhar como consultora. E aí, na empresa do meu pai, que me resgatou, digamos assim. E como consultora, eu trabalhava muito. Aí, chegou, eu estava... Olha só, dia 26 de julho. Olha, agenda. 26 de julho de 2021. Dia de quê, gente? Santana. Aí, eu peguei, olha lá. Eu anotava tudo. Eu não tinha os cadernões ainda, mas já anotava tudo nas agendas. Anotei que eu tinha acendido três velas. Eu fui caminhar. Eu estava numa cidade... Viajava muito, dava consultoria para grandes empresas. Eu estava numa cidade, no Hotel Avô. Como é que era o nome? Chapecó. Chapecó, o oeste catarinense, dando curso para o pessoal da Chapecó, Eliana, esses lugares. Aí, o que aconteceu? De manhã cedo, eu dava curso à tarde e à noite. De manhã, eu fui fazer caminhada pela montanha. E, no meio dessa montanha, tinha um oratóriozinho de Santana. E aí, o que eu fiz? No outro dia, que era dia de Santana, eu subi já com as velinhas, acendi as três velas para Santana lá. E escrevi aqui na agenda, ligar para a Nazaré, justamente os Nazaré, centro de vivência dos Nazaré. Aí, eu liguei para a Nazaré, atendeu uma vozinha, essa história eu já contei, mas não vou contar hoje, não. E marquei esse spa, que tinha sido uma massagista minha, que tinha falado, ah, eu tenho uma cliente que foi num lugar ótimo. E aí, eu quero mostrar para vocês um pouco de Nazaré, para vocês entenderem onde é que eu fui parar. Trouxe um videozinho deles aqui. Deixa eu mostrar. Nazaré Uniluz Um espaço destinado a promover o desenvolvimento integral do ser humano. Um espaço ecumênico, sem vínculo nenhum com organizações religiosas, filosóficas ou políticas. Um centro de aprendizagem contínua. Aprender a conhecer. Aprender a fazer. Aprender a conviver. Aprender a ser. Aprender a ser. Estimula a produção do conhecimento. Autoconhecimento. Sabedoria. Estimula a prática do silêncio. Atenção plena. Cuidado amoroso. Comunicação transparente, gentil e amorosa. Partilha. Liderança compartilhada. Simplicidade. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo. Cuidar da alma. Cuidar da natureza. Do meio ambiente. Um espaço sustentado por todos. Tarefas compartilhadas. Rede interativa e criativa entre aprendizes, voluntários e residentes. A busca de cada um pelo encontro de si mesmo. A busca de cada um pelo encontro de si mesmo. de pós-graduação. De pós-graduação. Os mais diversos temas. Facilitadores e mestres de notório saber. Todos os espaços funcionando como sala de aula. Aprendizagem permanente. Alimentação saudável. Reconhecimento da espiritualidade nos pequenos gestos cotidianos. Despertar a consciência. Expandir a consciência. Expandir a consciência. Tornar o ser humano mais humano. Inteiro. Capaz de semear a paz e a solidariedade. Sag Spin II. Capaz de semear a consciência. E vamoselos! CarANάνha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.